o canal chakra justo mais um vídeo para você aqui no nosso canal e hoje eu vou estar mostrando aqui umas baratas artificiais para você tá conferindo com a gente aqui como são idênticas aquelas baratas verdadeiras é idêntico então uma ótima dica aí para você que gosta de pescar fazer aquela pescaria aí com isca artificial e você está utilizando essas baratas artificiais aí com certeza você vai ter um ótimo resultado na sua pescaria eu já utilizei já testei já peguei bastante peixe com essas baratinhas principalmente aí traíra dourado ou qualquer tipo de peixe que tenha porte grande você só pegar um anzal fisgar aqui nessa baratinha e com certeza o bichinho vai ser atraído aí é pelo inseto que parece ser real só tô dando uma dica para você que eu não vendo esse produto aqui não fabrico só tô dando uma dica para você que gosta de fazer uma pescaria e tá procurando uma isca baratinha aí para você tá pesquisando porque tem é iscas que são caras o preço bem elevado não compensa é você tá utilizando talvez você perde aí o peixe rouba a isca e você acaba ficando prejuízo muito bom aí para você tá utilizando olha só parece ser reais mesmo mostrando para você então que hoje essas baratas artificiais dando uma dica aí para você fazer uma pescaria de qualidade aí é de forma econômica gastando pouco dinheiro que você vai ter um resultado muito bom utilizando essas baratinhas se você gostou do nosso vídeo deixa um like aí se inscreva no canal continue recebendo os novos vídeos as novas postagens no canal chakra justo sempre a gente vai postando aqui aos poucos para você tá acompanhando com a gente e hoje eu tô mostrando aqui essas baratas artificiais para você que gosta de fazer uma pescaria econômica e é claro com resultado satisfatório se você puder compartilha o nosso vídeo aí nas redes sociais dando aquela força legal aí muito obrigado então pela atenção em breve posto mais vídeo mais novidade para você se acompanhar no canal chacra justo valeu um abraço e até o próximo vídeo